Olá gente, eu voltei porque eu tava congelada e aí eu tive que dançar um pouquinho aqui para descongelar. Eu espero que agora vocês tenham, estão ouvindo melhor, o som tá saindo tudo e que vocês possam ver tudo direitinho. Então essa live aqui é para a gente conversar, se divertir e curtir. Agora o pessoal tá voltando, a Esté entrou. E aí Esté, agora você tá escutando direitinho ou ainda tá congelado? Escreva aí para mim, porque eu acho que o frio ultrapassou até as portas aqui, me pegou e me congelou. Boa tarde, tudo bom? Então é isso aí, a gente tava conversando. Quem quer entrar para conversar, pode chamar a gente, não fique com vergonha. A gente só tem uma hora de conversa, então vamos aproveitar bastante, vamos se divertir. A Rita entrou, falou boa noite, boa noite Rita. Silva Neide também. Oi linda, oi minha linda, como vai você? Então é isso aí. A gente tava conversando aqui, teve uma amiga que entrou na outra live, falando que ela vai vir aqui para a Dinamarca. Que legal, né gente? E você aí, me conta aí, você que tá assistindo, você quando vê os vídeos daqui, você também tem vontade de viajar para a Europa assim agora? Ah, até que não é tão ruim, você até que era feinho, mas é bonitinho, acho que eu vou. Você também tem essa vontade. Ou você é daquela assim, ah, onde? Meu Brasil, minha praia, meu acarajé. Hum, 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 não largo nem que me pague. Queria saber como é. Perfeito, deixa eu com medo. Ana. Então, o pessoal tá entrando. Olha! Boa tarde! Boa tarde, minha linda, como vai? Tudo ótimo! Quanto tempo! Tudo perfeito! Sentiu minha falta? Sentiu a falta de você e de todo mundo. Ah, então vocês são maravilhosos. Duas semanas que eu não assistia, tinha aniversários e tal, e eu já tô saindo de casa, né? Já perdi um pouco o medo do Covid, com todo cuidado. Mas já tô saindo, né? Então, ah, meu Deus, eu vou ou não vou? Levo o celular pra assistir a mestra, mas é muita confusão, não rola, não rola. Não, eu sei. Deixa, deixa, pra próxima vez. É bom deixar em casa o telefone, né? Foi na casa de amigos, mas muita gente sabe como é carioca, brasileiro, né? Muito tempo que a gente não se via por causa do Covid, a gente se viu, nossa, foi muito bom. Ah, mas aí eu perdi a mestra, Renata, né? E esse show que você fez, tá gravado, Renata? Tá, tá gravado. Eu consegui gravar tudo, Steph, é maravilhoso. Um show muito, muito forte, grandão. E com muitas, né, luxo, perfeito. Muito bom. Tá gravado aqui no canal. Ele tá, tipo, assim, no meu vermelho. No F. É, tá no F. Foi esse, sexta-feira que eu fiz, foi muito bom mesmo. Foi o que? Foi o show, clube, foi em quê? Não, foi pra empresa da TAP de avião. Ah, é? Então, muito, muito boa. E a gente, né, muita gente mesmo assistindo. Mas tudo bem seguro, bem com o coronavírus, né, que agora não pode fazer nada aqui. Aqui todo mundo tem que fazer teste, de um lado pro outro. E é a única maneira, né, que a gente pode ficar saindo. Como eu vou fazer uma festa agora, dia 3, e é uma exigência. Todo mundo que vai tem que fazer um teste. Não pode entrar sem fazer o teste. Negativo, claro. Que bom, mas a doença aí tá estagnada, Renata, do Covid, tá? Tá subindo agora, infelizmente. A Europa agora... Mentira, tá subindo? Tá do frio, tá do frio. Frio não ajuda. Então, agora tem que tomar mais cuidado ainda. Mas aí, é... A gente tem que, né, ter coragem, como você falou. Senão, não faz nada. Vai ficar só um quartinho, um escurinho. E não é bom pra gente ficar sozinho. Não, dá deprê, né? Dá uma depressão. Você vê que não tá vivendo, né? O tempo passando e a gente só esperando. É, mas também só comecei a sair agora, né? Eu tava... Depois que eu comecei a trabalhar na escola, melhorou o meu medo. Porque eu falei, já que eu tenho que trabalhar na escola, 40 crianças numa sala. Então, eu posso ir pra qualquer lugar. Se eu tô na sala de aula com 40. Então, eu tô pronta pra ir pra lá e... E criança não fica de máscara o tempo todo. Não. Nem aguenta, né? A criança tira a máscara, diz que incomoda. Ah, não, não vou ficar, não. Tira. Não, vai lá, respira um pouquinho. Agora volta, não sei o quê. Realmente incomoda, mas não tem outro jeito, né? E esse calor... Aí tá fazendo calor? Olha, Renato, o mês de novembro... Não, não. O mês de novembro e outubro foi de chuva. Parecia até São Paulo, aquela nebl... Parecia até Londres. Aquela neblina, sabe? Frio, chuvinha. Você sabe que cariocas não gostam de dias nublados, né? Então, foi horrível. Hoje ainda fez no solzinho. Essa mudança climática está geral, né? Nunca vi fazer tanto frio em novembro, chovendo direto. Acho que agora a previsão vai ser de sol. Hoje já fez um solzinho tímido, mas apareceu. Vamos ver amanhã. Ah, é outra coisa, né? Você abre a janela, vê o verde, tudo com sol. Nossa senhora, é muito bom. Eu acho que eu não aguentaria viver na Dinamarca, não. São poucos dias de sol, né? Ah, pouquíssimo. E você conta até... E no verão aí? Agora você sabe que no verão, se você vier aqui no verão, você vai olhar assim. Mas, Mestre Renato, você disse que é frio. Uma maravilha. O verão aqui, a Europa, é perfeito. Quem quiser vir passear e gostar mesmo, assim. Porque se você vem no frio, você tem um risco de olhar assim. Ah, onde que eu fico aqui? Não, vou embora. É muito frio. Se você não tem costume mesmo, né, de frio. Porque eu sou, como eu já falei várias vezes, eu sou frienta. Pra mim é difícil o frio. Mas tem gente que gosta do frio. Não tá nem aí. Se pudesse, morava dentro da geladeira. Mas eu, não. Não é talou. É praia. Baiana, né? A gente tá acostumada com o sol, né? A ficar à vontade. E as casas aí têm califação, Renata? Nem precisa, né? Aqui. Assim, você perguntou as casas. É, no inverno tem aquele negócio que fica quente. Acho que é califação o nome, né? Ah, sim. É, tipo, aquecedor. E sim, todas as casas têm que ter. Porque senão você não vai sobreviver, né? Porque o inverno é tão brabo, tão frio. O frio, se o frio ultrapassar a sua casa, você vai ter que andar assim. Por exemplo, aqui. Se aqui em casa tivesse frio, eu nunca poderia estar com uma blusa dessa. Eu ia estar com um capotão de inverno, de neve. Porque o frio ia estar falando assim, me batendo. Porque é muito frio mesmo. Então, não é brincadeira. E é isso que se torna caro, né? Na Europa, se você mora em casa, é muito caro. Apartamento também. Tem gente que quando não tá com uma economia muito boa, abaixa o aquecedor, porque sai caro. Se você quer uma casa quente mesmo, uma sauna. Então, tudo isso dói no bolso. É por isso que, às vezes, é bem carinho morar na Europa. E a comida também é cara, Renata? Sim. Por exemplo, porque eu moro em Copenhague, né? Eu moro na capital. Quando você mora na capital, tudo é caro. Apartamento, aluguel, restaurante. Nada é barato aqui. É um preço já, né? De capital mesmo. Como no Brasil também, em qualquer lugar. Então, tem gente... Você consegue comer, assim, coisas leves. Você sabe que tem essas comidas árabes que vendem aqui também, que é baratinha. Esse falafel, kebab. São comidas, assim, que você pode comprar, mas é tipo um sanduíche. Mas, se você quer comer mesmo no restaurante, vai pagar bem. Porque, cara... Tem que fazer muito show, né, Renata? Aí, minha filha, você tem que dançar, rebolar. Ah, por exemplo, não, não dá. E eu gostei muito das danças negras que você fez na semana, né? Ah, que bom. Ontem foi o Dia da Consciência Negra, né? É uma homenagem. Então, amei. Amei aquelas danças. Que bom. Você se transforma, parece uma africana. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Ai, que legal. Obrigada. Perfeito. Eu gosto também de... Assim, eu sou uma pessoa que amo vários estilos, vários instrumentos. Então, quando eu tenho a oportunidade de me incorporar em um, eu amo. Ai, como é legal fazer uma homenagem. Perfeito. Por isso que eu falo que você dá um nó na minha cabeça. Porque, às vezes, você está... Você acendendo? Né? Porque, às vezes, você está salgueiro. Às vezes, você está africana, né? E é muito bom. De repente, pum, essa novidade é bom. Foge do normal. Muito bom. E ontem eu me lembrei muito de você. Primeiro que eu estava de saudade já, né? Duas semanas, já era crise de abstinência. Muito tempo. E aí teve um programa na televisão. Eu vou chamar ela. Teve um programa na televisão sobre a consciência negra. E estava mostrando as danças africanas, os escravos, quando vieram para você trabalhar aqui. Contando a vida deles, né? E apareceu muita dança. Apareceu você lá dançando, sabe? É dança raiz mesmo. Tão linda. Olha a Mestre Renato aqui. Veio aqui para fazer um show na televisão. Só não tinha essas roupas bonitas. Era o pessoal bem escravo, né? Ah, eu lembrei de você. Muito bom. Renato, eu falo muito. Eu acho melhor dar vez para outra pessoa. Se deixar, eu vou o tempo todo. É bom. É, a gente vai... Vamos deixar. Mas você sabe que sempre é bem-vinda quando quiser. Aqui é a nossa porta, que eu estou aqui na cadeirinha. Só conversando com o pessoal. É. Então, é muito legal essa visita. Tá? Tá. Muito bom te ver. Um beijo bem grande, meu amor. Tá, igualmente. Tá? Boa semaninha para você. Tá. Você também. Tomar para o pessoal. Aproveite aí. Eu vou sair para outra entrar. Se ninguém entrar, eu entro outra vez. Pronto. Eu passo a cara devagar. Entra logo. Beijo. Beijo. Bora, gente. Melhor entrar. Se não, a gente está em volta de novo. Porque ela é rápida. Então, vamos ver aqui. Se você tem vontade de participar. Aqui é um... Você sabe que vários canais, assim, que tem na internet não tem essa opção, né? Porque eu acho importante. Porque não adianta você estar seguindo a gente. A gente não te conhece. Não sabe. Cada pessoa tem uma história. Então, é muito importante você se sentir em casa. Eu quero que você se sinta em casa, à vontade. Um lugar onde você se sente seguro. Você pode entrar, conversar com a gente. Ninguém vai criticar. Porque o canal da gente é muito bom que são pessoas positivas. Pessoas de coração, bom mesmo. Que estão aqui para apoiar a outra. Apoiar o outro. Ninguém está criticando de ninguém. Então, se você tem vontade de falar. Ah, não sei. Você pode entrar. Pode sim, menina. Pode sim, menina. Pode vir. Fique à vontade. Fale o que você quiser falar comigo. E aí, pronto. Todo mundo vai te conhecer na Europa, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. E essa é uma ponte. Eu gosto muito de ser ponte nessa vida. Tudo que eu tenho. Tudo que Deus me abençoou. Eu quero compartilhar. Não quero guardar nada. Porque na vida a gente não pode guardar nada. Porque tudo que a gente guarda estraga. Então, eu quero realmente dar, compartilhar. Se Deus me deu a oportunidade de estar aqui, eu também quero te dar a oportunidade de você falar, se divulgar. O que você for. Então, sinta-se à vontade. Tá bom? Uma coisa muito nova, uma novidade que a gente está lançando aqui no canal. É se você tem uma história. Perdão. Se você tem uma história que você acha assim, ah, eu queria compartilhar no canal, uma história inspiradora, uma história de conquista. Não sei. Qualquer história que você tem e você queria ter uma plataforma, uma possibilidade de contar para várias pessoas. Você pode mandar um e-mail para o nosso canal, no FBrasil Channel. E a gente vai estar lendo essas histórias. Vou fazer um live e eu vou estar lendo as suas histórias. Então, você pode escrever do jeito que você quiser. Eu vou ler tudo do jeito que você botou. Não vou esconder nada e nem vou botar nada. Então, pense bem que você vai escrever. Porque se você mandar um e-mail e falar, ah, Mestre Renato, pode contar a minha história. Eu vou contar a sua história. Então, o intuito é de fazer as pessoas compartilhar coisas boas, né? Ou até um depoimento, não sei. Nem tudo começa bom. Às vezes pode ter começado um pouco difícil, mas você superou, venceu. E aí, a gente vai fazer uma corrente do bem, né, gente? Que a gente vai fazer as pessoas, as adolescentes, as crianças que estão vindo aí, ter uma, tipo assim, um guia. A gente vai ser um guia para elas. Vai ter uma direção onde elas vão ver, poxa, essa mulher que está aí falando, ela passou por dificuldade também, né, na vida. Não foi só flores. E ela conseguiu. Então, eu também consigo. Eu vou fazer isso. Eu vou acreditar nos meus sonhos. Eu vou fazer o que eu quero, né? Mas dá uma possibilidade de uma esperança. É isso. Vamos dar esperança um para o outro. E animar o outro. Porque na vida tem muita gente desanimando todo mundo. E desanimar não dá certo. Só animar, por favor. Então, vamos animar. Vamos motivar. Porque esse canal aqui é um canal de energia total. Então, a Margarida entrou. Lembre-se que você pode fazer perguntas. Pode escrever aí também, que eu estou lendo. Não estou dançando. Estou vendo tudo que você está escrevendo aí. Como a... A Rânia botou boa noite. Boa noite, linda. Você está falando da onde? Escreve aí para mim. E... Pois é. Aí, a Ângela falou. Estou precisando de esperança. Com certeza. Todos nós precisamos de esperança. Todo dia a gente tem que carregar a nossa bateria, né, Ângela? De olhar coisas positivas. De ver pessoas que venceram na vida. Não de... Porque tem gente que olha a pessoa assim. Ah, ela venceu na vida. E se sente menos. Ou se diminui. Ou fica com inveja. Não. Você não precisa ser. A gente tem que olhar as pessoas que estão lá na frente como uma motivação mesmo. Poxa, que incrível. Bato palma para vocês. Você é maravilhosa. Você é maravilhoso. Você conseguiu. Eu também quero conseguir. Mas com um objetivo, uma ambição boa. Aquela ambição que a pessoa vai para frente assim. Sem derrubar ninguém. Mas dando a mão e fazendo uma corrente ainda mais forte. Então é isso que a gente quer fazer com vocês. Sempre. Ok? Eu quero sempre deixar muito claro aqui nos nossos lives. Que é um... Esse canal aqui é um canal de família. E tudo que é família é união. Então, quando é união, vocês também estão juntos. Então, todas as pessoas que seguem esse canal aqui, vocês estão juntos. Agora você ganhou uma alegona, uma mestra aqui. Que está aqui para o que devem é. E eu sou parceira, viu? Eu gosto muito. As pessoas todas estão do meu lado. Estão comigo, estão comigo. E eu estou com vocês. Não se preocupe. Então, a gente até botou a verdade. Temos que dar as mãos uns aos outros. Exatamente. Então, é isso que vai ser. Então, vai ser uma... Eu vou estar fazendo umas lives no futuro. Também com... Na parte, assim, da nossa conversa. Que eu vou estar lendo umas histórias. Se você me mandar, né? Se você tem uma história aí que você quer compartilhar. Você escreve no e-mail FBrasilChannel, que é o e-mail da gente, gmail.com Mas me diz que eu sou muito elegante. Obrigada. Então, a Rita perguntou. Quanto tempo você mora na Dinamarca? Eu moro aqui na Dinamarca, Rita. Tenho nove anos morando na Dinamarca. Mas eu morava na Suécia antes. Então, total, eu tenho dezesseis anos na Europa. Mas morei uma parte na Suécia. E agora estou morando na Dinamarca. Que são países vizinhos. São países que fazem fronteira um com o outro. E de carro, como vocês sabem, eu trabalho ainda na Suécia. Toda semana eu vou lá, vou dar aula para as minhas alunas fiéis que estão lá na Suécia. Que as aulas são maravilhosas quando eu chego lá, pessoal. Com muita emoção, com muita energia. E dá motivação porque é uma viagem, não é uma viagem curta, assim, né? Que você sai assim, ah, vou ali rapidinho. Não, você vai para outro país. Então, vale a pena. E muita gente me pergunta aqui, ah, por que você vai dar aula lá na Suécia? Não, porque vale a pena. As meninas que estão lá nos esperando, os alunos, são pessoas dez mesmo. Eu não quero perder essas pessoas. E aí, agora tem uma outra pergunta aí. A Rania perguntou. Você nasceu em que lugar do Brasil? Eu sou de Salvador. Sou da Bahia. Então, sou da Cidade Baixa. Se você conhece Salvador, já foi lá, você vai entender. Sou da Cidade Baixa, perto do bairro do Caminho de Areia, Jardim Cruzeiro. Essa é a área de que eu nasci, eu tenho muito orgulho. E a minha família toda é de lá. Então, é um lugar muito conhecido para as pessoas, principalmente porque a gente tem muita capoeira lá também. Então, o nosso grupo F é muito conhecido lá. A Rania diz que também é da Bahia. A Lagoinhas. Eu não conheço a Lagoinhas. Como é a Lagoinha? Rania, é legal aí? Olha, de carro para a Suécia, é rapidinho. Se não tiver trânsito, nada, é assim, tipo, 22 minutos de carro. Porque eu moro perto da BR aqui, para lá, para Malmo, a cidade da Suécia. Mas, 22 minutos, você já está na Suécia. É rapidinho, é pertinho mesmo. Eu não sei, aí, né, às vezes eu lembro que quando eu estava no Rio de Janeiro, aí eu estava dançando no Salgueiro, aí eu estava morando lá na Copacabana. Aí eu ia pegar um Uber para ir dançar lá no Salgueiro. Às vezes passava de meia hora e demorava, porque o trânsito, né? Às vezes, com a loucura, aí eu brincava assim, ah, era mais perto ir para a Suécia. No instante, eu já estaria lá. Chegaria rapidinho. Mas, aqui, se não tiver trânsito, é rápido. Mas, se tiver, pode demorar mais. Como em qualquer lugar. Se tiver engarrafamento, a pessoa tem que ter paciência. Agora, uma coisa que eu sempre faço. Eu nunca vou... Antigamente, eu pegava trem para a Suécia. E os trens, aqui, às vezes, dá problema. Tem algum defeito, aí para-se, né? Minha filha... A primeira vez que o trem parou, eu não tinha nada para comer, eu estava com a fome. E nem todo trem, você pode comprar algo para comer. Aí, toda vez que eu vou de trem, eu já levo uma merendinha. Isso é uma boa dica. Se vai sair de trem, não confie. Leve uma merendinha, bota um suquinho, bota um biscoitinho, porque se o trem vem, está de parar. Você já olha assim, ah, pode parar. Então, tem aí que eu vou comer meu biscoito aqui, ó. Mas, quando você começar, eu estou de barriga cheia. Porque a pior coisa é você ficar dentro de um trem, né? Sem poder comprar nada, com fome. Aí você vem nos outros comendo, ninguém oferece nada aqui. Aí você já entra em pânico, ah, meu Deus, quando é que esse trem vai embora? E tem uma vez que eu peguei um trem para a Suécia. Esse trem demorou quase meia hora. Eu estava com uma fome. E se eu pudesse, eu ia comer até as paredes. Mas, depois desse dia, eu lembrei. E toda vez que eu vou para a Suécia, até de carro mesmo, eu já levo a merendinha. Sempre com o mirabel. Com merenda. Mas aí, aqui a gente pega muito trem. As pessoas, muitas pessoas não usam carros. Eles preferem os trens. E o bom de você pegar trem é que você... Se você tem um lugar bem confortável, você senta. Você pode... Todo trem tem internet. Aí você pode assistir seus filmes, suas séries. E pode dormir. Eu fico olhando assim. Tem gente que está com a bolsa assim, dorme. Aí eu olhando. Eita, segurança. Mas o pessoal relaxa mesmo, se eu lendo do trem. Também aí. E... É. Mas é... O bom de carro é que você não sente tanto frio. Porque os trens, você ainda tem que ir para a estação. E aí você já sentiu frio para chegar até lá. No carrinho você entrou. Daqui a pouco você já está em casa. Pois é. Mais perguntas? Pode botar. E quem quer entrar, temos alguns minutos para poder terminar esse live. Então... Vamos ver. A Lúcia entrou. A Antônia... Rosa... Todo mundo entrando. Então, gente, fique ligadinho. Siga a gente no Instagram. Tá bom? Apoie o nosso canal lá no FI Brasil Channel. Instagram. Também no YouTube. FI Brasil Channel. Essa é uma forma que você pode ajudar a gente. E a gente agradece de coração. E também, se você puder me seguir lá no Instagram. Mestra Renata FI. Me segue lá. Aqui no Facebook. No Facebook, infelizmente, já está lotado. Não tenho como adicionar mais amigos. Mas tem a opção de você me seguir. Meu Facebook privado. Porque aqui no canal não. Porque é normal. Mas se você quiser me seguir mesmo no Facebook privado, você vai ver mais no meu dia a dia. Como eu faço as coisas aqui. Aulas, tudo. Mestra Renata FI. E aí você pode me seguir. Mas não se... Não se preocupe se você pedir um request. uma opção de amizade. E você olha. Pô, mestra Renata nunca responde. É porque já está cheio, gente. Não tenho como botar mais. Tá bom? Então está explicado. E aí tem as opções, né? Que você pode tomar aula de samba. As pessoas que querem aprender mesmo aí. E estão querendo. Ah, gente. Essas gringas estão quebrando tudo. Eu também quero quebrar. Poxa. Como é que faz? Você tem que se matricular no nosso curso no Zoom. Tem um curso no Zoom toda quarta-feira. O horário daqui é às 6 horas, 18 horas da noite. O horário da Europa. Dinamarca. E aí vai ser menos 4 aí, né? Acho que vai ser... É. Tem que olhar o horário aí. Antigamente era uma hora, duas horas aí. Eu acho que vai ser meio-dia para vocês. Se eu não estiver errado. Mas tem a diferença do horário. você pode olhar também. O horário daqui seria 18 horas. Tem que olhar qual é o horário do Brasil aí. Mas você é muito, muito bem-vindo de entrar nessa aula porque é uma forma de você se conectar com as europeias, com os europeus. Nessa vida, minha filha, não tem coisa melhor de ter contatos. Eu tenho amigos em todos os lugares do mundo. Eu posso ir para o Japão, para a China, para a África, para os Estados Unidos. sempre eu tenho alguém que eu conheço. E é uma riqueza hoje em dia. A gente não pode deixar isso passar. Se você tem a oportunidade de se conectar com alguém que mora fora, é muito, muito importante. Porque o dia que você chegar lá, você está seguro. Então, corre e faz aí. E também, se você, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma propaganda. Também tem a parte que eu sou coreógrafa. Eu estou trabalhando muito com companhias e grupos que estão pedindo coreografia. Se você tem um grupo aí e quer uma coreografia específica de samba, de capoeira, maculele, você sabe que eu faço um pouquinho de cada. Então, é só pedir, minha linda, que eu vou fazer sua coreografia com muito amor. As pessoas fazem assim, mandam as músicas e falam, mestre, eu quero essa música aqui, quero uma coreografia, vai ser quatro, cinco dançarinas ou o que for, você me explica. E aí, eu falo, ah, tá, beleza, então vou mandar para você. Aí, eu faço do jeito que você quiser, se você quiser trocada de posição também, boto. Ah, não, tem que ser uma coreografia fácil, boto, coreografia fácil. Não, tem que ser difícil, fácil, também difícil. Então, você pede e eu faço. Né? A coreografia. Zezé botou, Renata, você é baiana? De qual cidade da Bahia? Ela é de Porto Seguro. De Porto Seguro, ok. Eu sou de Salvador, lá da Cidade Baixa. Você conhece, Zezé? Já fui em Porto Seguro, quando eu fui aí, eu dancei a noite toda. e eu tive o prazer de ver a companhia Shemua, que eu gostava muito, acompanhava eles na internet. E aí, quando eu cheguei, há muito tempo atrás, aí cheguei, assisti, teve um uau que o pessoal fez lá, mas a gente dançou, até meu marido virou o pagodeiro, quebrou tudo. Então, foi muito bom. Eu amo Porto Seguro. Ah, tenho lembranças maravilhosas. Eliane Rodrigues, como vai? De onde é que você está se conectando? Você mora onde? Pois é. Então, essa live da gente aqui, que você entrou agora, se você é nova, é todo domingo, num horário de 22 horas até 23. Temos alguns minutinhos. e o horário para vocês agora, eu acho que é 6 horas às 18 horas da noite até 19, né? Então, nessa live aqui, é simplesmente só para conversar, passar tempo, se divertir, se conectar, trocar ideias e positividade. Esse é o objetivo dessa live. E claro que, durante a semana, temos mais as lives esportivas de vários treinos que a gente está querendo motivar. Bora, galera, treina, 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 treina. Porque você sabe que todo mundo, no mínimo, tem que se exercitar por dia 30 minutos. Então, se você não faz nada, só fica sentado, por favor, tome cuidado, levante, pegue uma aula aqui no nosso canal, dança com a Mestra Renata, dança com o Mestre Ezio, tem vários tipos de aula para vocês. Então, galera, se vocês estão apenas novos aqui no canal, vocês sabem que esse canal é sobre esportes, nós fazemos muitas danças e nós temos escolas na Dinamarca, na Suída, e também na França, na Suíça, e nós temos uma parceria na Califórnia, também. Então, vocês podem conectar com nós, ou seja, você pode dançar com a câmera como estamos agora, ou você pode virar para a aula. Se você vive aqui, você pode conectar e dizer, eu quero dançar com você então. Então, você vai ficar muito confortável e eu prometo, se você virar para a aula, você vai ter um gostoso, e você vai ter um ótimo tempo, mas também se vai em shape se você quiser, porque eu faço meu treino realmente forte, então, você vai gostar. Pois é, gente, vamos, vamos, embalar a língua e volta de novo o português. A Rita perguntou, desde que idade você dança? Você fez escola de dança? Então, eu danço desde os quatro anos, Rita, eu comecei fazendo um pacote, que a minha família é uma família de mestres e também muita dança, muita música, muito instrumento, sempre meu pai, ele tinha um coral comigo e meus irmãos, então, todo mundo lá em casa sabe cantar, graças a Deus, porque o meu pai já botou a gente na linha, então, eu acho muito importante isso, eu faço isso com meus filhos, não sei se vocês já conheciam meus filhos, mas eu acredito assim, quando um artista, ele pode fazer a música, participar, né, assim, cantando, tocando, menina, você realmente se sente livre, não tem nada que te impeça, eu me sinto tão abençoada de meus pais, meus pais não tinham dinheiro, não tinha, a gente é uma família pobre mesmo do Brasil, mas uma riqueza da nossa família foi o esporte e a religião, então, eles deram tudo, investiram na gente e botou a gente no esporte, falou, vai menino, estravaz aí, pega tudo, treina tudo, então, hoje em dia, eu repasso isso para os meus filhos, que eles moram na Europa, mas a gente conversa muito, eu falo muito dessa época quando eu morava no Brasil, tudo, eles vão aprendendo e eu falo, uma pessoa que não consegue usar seu corpo, ele ainda não se tornou livre, então, é muito importante todo mundo aprender a dançar, se libertar, né, de se sentir livre, eu não estou falando de você dançar perfeito, que você, ah, você nem dá um passinho para o lado, nem para o outro, não importa, o importante é você se sentir livre, se você dança sorrindo, fazendo tudo errado mesmo, você pode até dançar tudo errado, mas se você estiver sorrindo, curtindo, fechando o seu olhinho ali, that's your moment, esse é o seu momento, ninguém te segura, então, é isso que eu tento passar, porque foi isso que eu aprendi, de ser uma mulher forte também, de usar capoeira para o meu lado de dificuldade, porque é um esporte que dá muita força, não só física, mas mental, então, várias vezes que eu passei por situações difíceis, é que eu boto na cabeça, oh, mestra Renata, você é mestra de capoeira, não é brincadeira não, você já pegou treino muito pesado, você já fez luta, jogar pau com homens, então, você aguenta, bora, e aí, vai de novo. Então, são esse tipo de coisa que eu tento passar aqui no canal para vocês, e eu estou muito feliz de poder conseguir, mesmo, porque vocês não me conheciam antes, né, e não é fácil você, assim, a pessoa conseguir passar uma imagem pela internet para pessoas desconhecidas que agora são pessoas conhecidas que estão aqui no meu coração, todos vocês, então, eu fico feliz de ter acreditado que seria possível, né, que é um trabalho em equipe, que todos os trabalhos que a gente faz aqui não é só eu, é um trabalho da família toda, a gente tem uma organização muito séria com tudo que a gente bota no canal, tudo, então, e o apoio também que eu tenho da minha família aqui na Dinamarca de achar um gringo que apoie meu barulho, porque eu sou barulhenta, gente, eu gosto de fazer barulho, boto som alto, gosto de quebrar, boto tocar toda hora, e se eu achasse um gringo muito do livrinho, assim, que só ficasse lendo, menina, não ia dar certo, aí, graças a Deus, achei um que gosta de barulho, ele toca o rock dele, eu vou também no rock, daqui a pouco é no samba, e aí a festa continua. Eu sou foguetinha também, que não é meu filho, foguetinho. Então, mas é isso aí, né, a gente, eu tento ser assim, eu sou essa pessoa aqui que você está vendo mesmo, sou uma pessoa simples, animada, gosto de viver a vida, gosto de curtir, gosto de conversar, gosto de dar risada, dançar mesmo, quebra, ai, ai, eu me divirto. Então, nessa vida, a gente tem que fazer isso, né, curtir bem, se divertir bem, porque a gente só tem essa, e essa daqui eu estou usando, ela tirando couro, porque essa vida, ela está olhando, se essa Renata, se essa Renata, não fica quieta, viu, toda hora, essa menina está pulando, pois é, mas gente, ah, eu conversei tanto, mas foi muito bom estar aqui com vocês, e eu agradeço pela sua audiência, pelo seu apoio, compartilhe esse live, todos os outros lives do canal, pega as coisas e compartilha, porque você ajuda o nosso canal a crescer ainda mais, e só você pode fazer isso, tá bom? convida muita gente para o nosso canal, e a gente se vê em breve, um grande beijo para vocês, sinta-se abraçada virtualmente, eu vou mandar um calor aqui, assim, né, pela natureza, a Dinamarca é fria, mas a Bahia chegou aqui, tá quentíssima, e aí eu vou mandar um axé para você agora, e sinta-se esse axé, agarre, e acredite que amanhã vai ter uma segunda abençoada, Deus vai te abençoar, você vai ter tudo de bom, e vai ser maravilhoso, tá bom? É, é isso aí, se guardar estraga, não é isso aí? Então libera, bota tudo para fora, perfeito, então, um grande beijo para vocês, e até a próxima, bye bye, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.